E as celebrações continuam acontecendo por toda a nossa região e a Casa de Emanjá recebeu convidados para agradecer o ano de 2017 e homenageou a Rainha da Sete Encruzilhadas e Maria Padilha. E o Maluvisita acompanhou! Bom, hoje a visita é aqui na Casa de Emanjá, que acontece uma festa lindíssima. Nós estamos louvando a Maria Padilha e a Rainha das Sete Encruzilhadas. É isso, Fábio? Correto. Esse louvor é por agradecimento às entidades da Casa, não é? E também é uma festa de encerramento, porque temos os trabalhos ao longo do ano e elas vêm para fazer o encerramento das atividades da Casa neste ano de 2017. Ó, você não trabalha sozinho, então vamos apresentar o pessoal? Correto. Por favor. É a mãe pequena. A mãe pequena. Isso, a mãe pequena da Casa. A Babalorixá, Júnior de Emanjá, o Babalorixá da Casa, certo? Direto de Salvador? É Pai Valdemir, de Bamburu Sema, de Oiá, e que veio nos prestigiar, nosso Babalorixá. Bom, nós estamos aqui na Casa de Emanjá, né? Como é que funciona a casa? Nós temos trabalhos ao público na Umbanda, não é? Toda sexta-feira, quinzenalmente, às sextas-feiras, às 20 horas. Esses trabalhos se reiniciarão logo após o Réveillon novamente, tá? Agora em 2018. Bom, se a pessoa quiser vir, gostou, viu a matéria, ela pode ir no Facebook, que lá tem o endereço. E lá vai ter a agenda do ano, né? Tem a sexta-feira. Isso. Nós temos também o Facebook da Casa de Emanjá, não é? Aqui em Talhado, né? E onde lá tem as informações, os telefones, tudo direitinho, para que a pessoa possa obter mais informações. Temos a Umbanda, como eu estava lhe dizendo, e também somos iniciados e feitos no Canomblé há muitos anos. Vamos explicar para o pessoal, quem não conhece, então, quem é Maria Padilha? Maria Padilha das Almas é uma lebara, muito conhecida no meio espírita, na Umbanda, principalmente. E que é também uma entidade maravilhosa, tem uma força muito boa, muito positiva também. E que ajuda as pessoas que recorrem a ela, em muitos casos, às vezes até praticando cura. Porque, normalmente, tem pessoas que pensam que as entidades da Umbanda ou Orixás do Canomblé não são coisas boas. E eles são coisas muito boas. É apenas conhecer, é apenas o interesse de conhecer, de se informar. E todos vão perceber que existe muita coisa boa nas religiões de matriz africana. E nós estamos também celebrando a Rainha das Sete Encruzilhadas. Ele vai explicar ao Júnior. Bom, a Rainha das Sete Encruzilhadas é também uma entidade muito antiga, porém muito evoluída. E que traz muito axé e forças positivas, energias positivas, ajudando também muito as pessoas que a procuram. Pai Valdemir, você veio lá da Bahia só para prestigiar os meninos e a festa deles aqui na Casa de Emanjá. Vale a pena, né? Com certeza. São meus filhos. Sou da Bahia, de São Salvador. Estou aqui, não é a primeira vez. E estou aqui honrado em participar das homenagens, as pombagiras que eu lovo, amo e venero. São rainhas e para mim são poderosas. Estou aqui com amor e com carinho. Muito obrigado, Malu. E volte sempre na nossa cidade. Axé, axé. Agora eu vou voltar ao Fábio. Eu estava conversando com ele de Salvador e você está abrindo uma Casa de Emanjá lá em Salvador, né? Isso, Malu. Olha que coisa bacana, né? Isso. Nós estamos abrindo uma extensão da Casa de Emanjá em Salvador, né? Mesmo porque Salvador é uma cidade maravilhosa, é o berço da religião de matriz africana, principalmente do candomblé. E nós estamos abrindo lá uma extensão da Casa de Emanjá, onde também cultuaremos a Umbanda, certo? Em breve avisaremos também a localização, o endereço e estão todos convidados a virem à Casa de Emanjá conhecer a casa e nos conhecer também. Nós estamos mostrando as imagens da festa. Vamos dar um resumo, um briefing da festa para o pessoal entender um pouquinho? Essa festa de louvor à Maria Padilha das Almas e à Rainha de Sete Encruzilhadas é uma festa de encerramento aqui das atividades da casa para o ano de 2017. Essa festa, acredito que terá muito brilho, mesmo pela energia dessas entidades, que é uma energia muito positiva e muito boa. Então, boa festa para nós. Vamos curtir, né? Vamos, vamos curtir e vamos aproveitar essa energia toda de uma casa que está há muitos anos em atividade e uma casa séria, aonde um ambiente familiar e aonde muitas pessoas, graças a Deus, as orixás, encontraram um caminho espiritual do bem, encontraram uma paz e encontraram uma felicidade para a vida. Olha, gratidão pela oportunidade. Obrigado. Axé. Muito axé para todos nós, axé para todos que estão nos assistindo, tá? Estamos aqui à disposição. Muito obrigado, viu, Malu? Tchau, tchau.